Fala nação rubro-neiga Compartilha aí, deixa o like Notícia bomba, Eduardo vai jogar domingo Julgamento vai ser outro dia, Eduardo vai enfrentar o Figueirense domingo 5 horas da tarde Aquela confusão com Carla Amadeus e Mateus Moraes Que Eduardo se envolveu Mas o jogador está liberado para jogar domingo O jogador está de brincadeira para o meu lado O jogador está liberado para jogar domingo Contra o Figueirense, isso é bom para o Vitória O Vitória só tem que ganhar com isso Galera, é importante que Você apoie o time Sempre apoie o jogador também, apoie o Eduardo Que depois a gente não sabe o que vai acontecer Mas ele está domingo Domingo ele vai estar no jogo Ele vai viajar, já está tudo certo E o jogador viaja Na sexta para jogar domingo Contra o Figueirense lá em Santa Catarina O ataque você já sabe quem vai ser né Rafinha, Trellis e Luide Dionísio no meio de campo E Eduaga, Marco Antônio E Alain Santo E Alemão né Na lateral É isso aí galera Conte o do Vitória hoje para trazer essa notícia Bomba Que o Mbio Eduardo joga E vamos esperar que o Rodrigão faça gol de novo né Que o Rodrigão venha fazer gol Treze venha fazer gol E Rafinha venha fazer gol Ah de brincadeira para o meu lado Vamos aos três pontos Vamos à liderança aí dessa Série C Vamos à liderança Só alegria E os ingressos para o jogo do ABC Já está sendo vendido Os ingressos Quem quiser adiantar Para comprar os ingressos para o jogo do ABC Já está sendo vendido É isso aí galera Viu Tamo junto Sempre Tamo junto Vamo subir Mego Vamo subir Mego Vamo subir Mego Vamo pra Série B Vamo pra Série B Vamo pra Série B Valeu Fui Vamo